Oh Brasileira de Otima, chamada Cora Coralina, me diga a verdade sobre a escola da vida. Oh Brasileira de Otima, chamada Cora Coralina, me diga a verdade sobre a escola da vida. Feliz é aquele que sabe e aprende o que ensina. Feliz é aquele que sabe e aprende o que ensina. Feliz é aquele que sabe e aprende o que ensina. Feliz é aquele que sabe, que aprende, que ensina Ó brasileira de Otima, a brasileira poetisa Já estou manipulado na escola da vida Ó brasileira de Otima, a brasileira poetisa Já estou manipulado na escola da vida A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor A brasileira de Otima, a brasileira poetisa A chamada Cora Coralina A brasileira de Otima, a brasileira poetisa A chamada Cora Coralina A brasileira poetisa A brasileira de Otima A brasileira Cora Coralina A brasileira poetisa A brasileira de Otima A chamada Cora Coralina